Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso humilde canalzinho, né? Quem está falando é Josimar Game 7, trazendo aqui mais uma parte, mais um vídeo aqui desse jogo maravilhoso chamado Battlefield V, né? Estamos aqui que a gente vai enfrentar praticamente um exército inteiro aqui, né? Mas antes da gente prosseguir, deixa eu desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe sempre! Estamos jogando aqui no Xbox One e S, e bora, né? Bora brincar, bora se divertir, que tá vindo uma tropa aqui, mano! Ok! Beleza! Ok! Fiquei bobo do caminhão ali acabar não explodindo. Ah, o caminhão voltou, lá! Ih, cara! Ficou um soldado por aqui ainda, hein? Ainda tem mais um ainda! Ah, tem um ali, ó! Já era! Tá vindo, tá vindo! Ih! Blindado! Ai, 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 ai! Esses blindados aqui, a gente tem que lidar com essa arma aqui, ó! Pera aí! Deixa eu vir esse caminhão aqui! Ok! Ok! Ih, mano! Saí da arma! Já era! Beleza! Beleza! Deixa eu voltar aqui pra... Pra metralha! Por enquanto, para... Avião! Avião! Avião é outra arma! Avião é essa daqui, ó! A gente vem! Adeus, avião! Avião é aquela dali, ó! Ali já foi! Tem mais avião ainda, hein? Tem mais avião! Tá vindo o que agora? Ih, tá vindo mais um carro daquele! É um caminhão, mano! Deixa eu... Bazucar ali! Beleza! O carro ali pegou fogo! Conseguimos! Deixa eu já ir aqui de novo pra metralhadora! A gente pode receber eles também pelaquela metralhadora ali, ó! Deixa eu ver se eu consigo... Eu tô escutando eles, cara, mas não tô vendo onde eles estão! Pegar a munição de volta! Bom que a gente enche também a bazuca! Ah lá! Estão vindo por ali, ó! Já vi! Ok! Não é só esse, não! É impossível! Ó! Cara, quando eles tampam essas granadas de fumaça, é osso, hein? Eles estão por lá de cá, ó! Deixa eu pular aqui... Senão vai dar ruim! Deixa eu pular aqui nessa metralhadora! Deixa eu sair daqui... Senão vai dar ruim! Cara, eles vieram em grande número agora, hein? Nossa Senhora! Errei tudo! Ô, velho! Dá uma cobertura aí, velho! Ajuda a nós aí, ó! Cara! Nossa Senhora, mano! Então, para o explosivo em cima da gente com força! Ok! Ok! Eles vão vir daqui, então, né? Ali, ó! Ok! Cara! É muito, mano! Nossa. Cara, essa vez veio demais, hein? Ainda tem lá também, ó. Tem que destruir. Eu tenho que destruir aqui de lá pra poder pegar aquela arma. Ó. Ai. Ufa. Rapaz. Olha lá, olha o míssil vindo. Beleza. Agora eu acho que eu já consigo... Dar uns tiros lá naquele... Naqueles lançadores lá, né? Ó, tem um lá, ó. Brincou, mano. Mano, é sério, mano. Cara de bazuca. Ó, é. Rapaz, eles não estão de brincadeira com nós, não, hein? Beleza, que ele ali já era. Agora falta isso aqui, ó. Mais um. Já era. Olha só onde passou essa bazuca. Olha só onde passou essa bazuca. O que que tá vindo agora, gente? O que que tá vindo agora, gente? Eu tô com essa inteira. Aviões. Avião. Avião. Avião, nós sai daqui e vai pra outra arma. Aviões. A gente sai daqui e vem pra essa. Cara, esse avião aí saiu de todas, hein? Olha. Piloto bom, rapaz. Rapaz, esse piloto aí, vou te falar, hein? Esse aqui já era. Já era também. Olha. Nossa. Cara, essa última parte aqui é muito intensa, cara. É intensa demais. Então, bora. Tá, ele vai falar que vai vir os aviões, né? Avião. Ok, os aviões agora? É. Ó, avião aqui, ó. Ele ali já era. Mais um. Ele vai voltar, aquele ali tá voltando também. E ele já volta atirando, hein? Deixa eu recarregar aqui de novo. Aham. Já era. Deixa eu voltar pra metralhadora aqui. Porque eu vi descendo um exército naquela hora. Ó. Beleza. Ali, ó. Ok. Ok. Então, lá embaixo tem, ó. Deixa eu recarregar um pouquinho, esfriar no caso, né? Beleza. E vamos nessa. Ok. Tem aqui, ó. Só que eu não tô conseguindo uma mira boa nele. Cadê? Ih, mano. Tá vindo lá embaixo. Brindado. Brindado. Ih, mano. Sai fora daqui, cara. Nossa. O que que é isso, mano? Rapaz, agora vieram os tanques, hein? Agora é bazuca neles. Nossa. O que é isso? O que é isso? Rapaz, 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 eu só tenho um tiro de bazuca. Aí. Acho que eu destruí esse tanque, hein? Aquele dali sim, mas tem outro lá, ó. E ainda tem os guardas ainda, né? Ah, mano. Rapaz, rapaz. Oi, eu tô vivo ainda. Tirei a mão do controle. Lá que eu fui ver, eu não tinha morrido ainda. Rapaz, essa parte dos tanques aqui é muito complicada, mano. Tá muito brabo. O meu jogo é divertido, cara. Bem divertido. Eu que sou pereba mesmo em FPS. Igual eu falei antes, né? Mas o jogo é bom, cara. Tá vindo os... Vai vir os tanques agora, né? É, tá vindo. Tá vindo. Não, 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 sai, 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 sai. Nossa. Nossa. Cara, o mal é a fumaça. Ainda dá a fumaça ainda aí que você não dá pra ver nada. É pra gente ter uma noção também na guerra, né, cara? Isso é muito legal. Mas, ó, como é que você atira aqui? Olha. Beleza. Tem um tiro só de bazuca. Tem um lugar aqui onde eu recarreguei aquela hora, né? Acho que é aqui, ó. Não, não é aqui, não. É aqui. É aqui? Não, não é aqui. O que é isso, gente? A gente mantém é para pegar projétil moldando. O que é isso aqui? O que é isso, mano? Parece um negócio de fazer o carro a ferra, rapaz. Ai. Ih. E ainda tem os soldados ainda. Se não fosse bastasse o tanque, né? Ainda tem os soldados ainda que eles ficam em cima da gente. Ó, tá vindo um médico ali, ó. Médico aqui já era. É aqui, ó. Ah, mas eu tinha que ter a bazuca, mano. Deixei minha bazuca lá pra trás, cara. Ufa. Ainda bem que tem uma bazuca aqui. Nossa. Ufa. Eu nunca posso ficar sem bala nessa metralhadora, cara. Porque eles aparecem do nada. Olha, cadê o tanque? Cadê o tanque ali, ó? Cadê o tanque? Ó, o tanque já era. Boa. Hein. Aonde voou o canhão dele, ó? Acho que agora só tem os soldados. Beleza. Acabou? Não, ainda tem os tiros ainda. Ainda tem mal um soldado por aí ainda. Cara, o controle tá vibrando, mano, ó. Tá vi... Que isso, mano? Que que é isso? Ah, agora não dá, não, mano. Aí. Um nós pegamos. Beleza. Ah, é o navio. O navio mandando bala, ó. É o navio. Que que é isso, mano? É o navio. Ah, é o navio. É o navio, irmão. É isso aí. Nossa senhora, essa última cara é tensa, tensa demais, cara. Olha lá os navios lá atrás, a marinha que ele chamou aquela hora pelo rádio, realmente não deixou eles para trás não. O SBE continuou a lutar, né, por toda a guerra, que legal, SBE, o modo de combate de lacerar e correr criado por Churchill fez tanto sucesso que se tornou modelo para forças especiais modernas por todo o mundo, SBE, então eles pertenciam a SBE. Cara, muito top mesmo, hein, muito top demais, cara. Curti muito, né? Ah, é o cara, aquele cara que eles pegaram, aquele alemão, né, ficou trancado para a mala lá. Tem alguém aí? Coitado, coitado. E é isso aí, amigos, né, chegamos aqui ao final aqui, né, como eu disse, o load demora bastante, né, e é isso aí. E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, né, deixa aquele like, né, comente, compartilhe, chama os amigos também para conhecer esse humilde trabalhinho, né. E, mais uma vez, eu agradeço, aqui, encerramos aqui o primeiro capítulo, né, da campanha aqui do Battlefield 5. Ainda tem ainda outras campanhas, né, que é dividida em vários capítulos, né. Esse aqui foi só o primeiro, tem o segundo, não, então, não deixe de acompanhar aqui essa saga toda, né. Estamos finalizando aqui o primeiro, vai vir agora o segundo, né, um jogão, vocês estão vendo aí, um jogo maravilhoso, difícil também, né, ainda mais eu que sou pereba aqui de FPS, mas a gente até que está conseguindo, conseguindo ir indo bem, né, digamos assim, né. E é isso aí, amigos.